e dado da labela processa leo dias gente o bicho tá pegando e dado da labela entra aí com processo contra leo dias vamos falar sobre esse assunto agora mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal se inscreva deixa aquele super like vem somar com a gente já se inscreve para você não perder nadinha e sejam todos bem vindos e gratidão pela sua companhia pessoal dado da labela e entrou com processo contra leo dias pois é muitos assuntos que pode prejudicar na carreira e de dado da labela é dado da labela também é tá vendo que as pessoas aí né que o tom jeito de leo dias soltar as matérias é como se quisesse prejudicá lo em todas as partes e como o leo dias está sendo processado também vai ter que aparecer da onde tá vindo as fontes as informações dadas aí para o leo dias então muita coisa gente vai vir à tona aí quem está falando né é soltando aí coisas coisas íntimas de dado da labela mais vanessa é gente é na hora aí de provar vai aparecer e nós vai ficar sabendo quem que tá trazendo todas essas notícias quem que essa tal fonte que traz que sabe demais aí né sobre vanessa e dado da labela é gente já mais um aí né para processar o leo dias e o dado da labela tá brabo gente muita coisa vai vir à tona aí e olha vai vir muitas surpresas para nós meu povo é para você que que não conhece canal quanto ganha os youtubers o canal da lana lá ela explica tudo direitinho ela que trouxe essa matéria tá ela que achou o papel lá sobre essa notícia porque são coisas assim não é segredo de justiça né gente se você procurar no google você sempre acha e a lana sempre trabalhando aí procurando provas porque a lana sempre que ela vem falar alguma coisa ela vem com provas ela nunca inventa nada para falar para os seus seguidores inscritos e se você que não se conhece aí você não conhece aí o canal da lana já se inscreve lá também porque ela sempre tem notícias bombásticas para para dar tá bom então é isso que tá acontecendo o dado da labela aí entrou com o com o processo contra leo dias aí porque está prejudicando certos tipos de comentários aí o o dado da labela que tem coisas gente que nem tudo a pessoa tem que soltar é por mais que todo mundo tá sabendo por mais que tá escancarado mas são coisas que a gente não deve se meter né mas é isso aí esse foi o vídeo de hoje deixa aí a opinião de vocês 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 acham que o dado deve tem que processar o leo dias ou não eu acho assim não sei né gente é o qual que é a razão aí que está prejudicando tanto da balabela é mas eu acho que ele o dado deveria eu conversar aí com o leo dias e entrar no bom senso né e não teria que processar mas deixa a opinião de vocês aí é o leo dias é uma pessoa muito influente muito influente e tudo que ele fala é lógico que todo mundo dá crédito e leva adiante então talvez esse seja um dos motivos aí que o dado queira processar o leo o leo dias por ele ser uma pessoa muito influente mas é isso aí deixa a opinião de vocês você que não é inscrito aqui no canal se inscreva deixa aquele super like e vem somar com a gente e se você quiser ajudar o nosso canal com qualquer valor que caiba no seu bolso fique à vontade é só apertar no valeu e escolher o seu presente que você queira dar um grande beijo em todos com Deus que papai do céu abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo beijos fui tchau tchau